Opa, desculpa, cheguei atrasado aí porque eu perdi a chave aqui do programa. Sejam bem-vindos ao Castro Brothers News, um noticiário que não tem sigla, porque nós não queremos tomar nenhum processo de uma certa marca. Os Jogos no Rio de Janeiro oficialmente começaram ontem, mas antes mesmo da cerimônia de abertura dos Jogos, também conhecida pelos gamers como Unboxing. Entendeu? Já rolaram algumas competições, inclusive, olha, teve recorde mundial de tiro com arco, feito alcançado por um sul-coreano, que é bem compreensível, afinal dá pra ver na cara dele que ele passou a vida eterna treinando a mira, né? No futebol masculino tivemos a estreia do Brasil, vamos aos melhores momentos. Esses foram os melhores momentos do Brasil. Já no futebol feminino, além da vitória do Brasil, 3 a 0 na China, tivemos dois jogos com gols no primeiro minuto no campeonato feminino do futebol, né? Parece que nos dois casos o time adversário ainda estava se maquiando. Opa, só um minutinho. Parece que é um processo. Bom, agora sim, vamos falar da abertura do Jogos, quer dizer, Unboxing. Vamos falar do Unboxing. Tivemos a participação de grandes figuras da música, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Anitta. Tinha de tudo um pouco, misturaram um monte de coisa. Não à toa botaram a Regina Casela lá, porque estava parecendo o mesmo programa do Esquenta. Tivemos também Paulinho da Viola tocando e cantando de forma graciosa o hino nacional. Foi uma grata surpresa, foi bonito, embora o público certamente esperasse a Vanusa. Ia ser muito mais divertido. Mas a verdade é que foi uma festa muito bonita, com um grande show de projeções e tecidos. Aliás, temos aqui a produção? Temos. Opa, vamos agora algumas imagens do público aplaudindo este incrível show de projeções. Vamos lá? Bem, aparentemente não temos imagens, mas posso assegurar que foi muito bonito. Eu vi. Inclusive quero agradecer a doação generosa do Pericles, que deu uma de suas camisas para ser usada como tecido para a projeção do show. Foi lindo. Tivemos também o tradicional desfile das delegações dos países e destacamos aqui alguns pontos curiosos. Na delegação de bermudas, todos estavam de bermuda. Olha só, mas na delegação de barbados, já não tinha ninguém barbado. Destaque para a delegação da Alemanha, que segurou um mosaico escrevendo 7.1. Mentira, isso não aconteceu, mas adoraria que acontecesse. Na delegação de Kiribati, veio quase o país inteiro. Oito pessoas, porque só ficou um cara lá no país tomando conta, senão toma um país deles, né? A delegação do Cazaquistão, por sua vez, veio de terno, porque eles não sabem onde é o Cazaquistão. Uma curiosidade sobre o Chipre. Quem nasce no Chipre é Sepriota. E nesse momento, a Índia agradece por esse padrão não ter sido mantido com eles. Vejam que bonita esta foto da delegação da Micronévia. Ah, tão bonitinho, né? Um fato triste nesse unboxing foi o pessoal que saiu correndo com medo, né, de atentado aí quando viu a delegação de Granada. Aliás, a delegação do Egito quase foi cortada dos jogos, acusado de fazer um esquema de pirâmide. Um pouquinho sobre o Paraguai aqui. A expectativa de medalha é ganhar nenhuma, mas vender 250. Tivemos também a República Democrática Popular da Coreia, que não é república nem democrática e nem tão popular assim. E por fim, analisando essas imagens, podemos ver que a delegação da Jamaica, junto com o Marcelo D2, proporcionaram um bonito espetáculo de queima de folhas, seguido de pizza coberta com leite condensado. Bom, vamos ao mapa de países de duplo sentido. Peru, República Tcheca, Países Baixos e Butão. E pra finalizar, gostaríamos de dizer que nós sentimos muito a falta do maior ícone brasileiro, que foi a Carreta Furacão. Também comemoramos a ausência do irlandês maluco. Ia ser muita sacanagem com o Wanderlei de novo. Bom, esse foi o Castro Brothers News. Fiquem ligados aqui que teremos vídeos todos os dias durante os jogos com várias atrações diferentes neste grande projeto, o Brasil inteiro joga. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Castro Brothers, até mais!